Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo! Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física para o sexto ano de número 15. E hoje nós vamos falar sobre uma das brincadeiras, na verdade, provavelmente a brincadeira mais popular e a mais antiga do mundo. Hoje a gente vai falar sobre a brincadeira de pega-pega. Bem, pessoal, com certeza vocês já brincaram muito de pega-pega durante toda a sua infância, né? Bem, ou algumas das suas diversas variações, porque não existe só um tipo, como muitos. Muitos tipos de brincadeira que você tem que alcançar, que pegador tem que alcançar os outros jogadores, né? Bem, se não, hoje iremos estudar e conhecer diversas outras formas de brincar, tá? Com essa brincadeira aí, de pega-pega. Essa é uma das brincadeiras mais populares da infância e também, né? Com certeza, uma das primeiras brincadeiras da humanidade, porque a única coisa que você precisa é simplesmente ter um grupo de companheiros em um local aberto, né? Bem, pessoal, nós vamos entender qual a importância de brincar, não só dessa brincadeira de pega-pega, como todas as outras brincadeiras, elas proporcionam para vocês muito movimento, muita atividade física. Vocês ficam todo mundo bem cansado, bem suado depois de uma brincadeira, né? Então, isso é o corpo de vocês trabalhando, produzindo calor, crescendo forte, né? Saudável. Então, vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre essa brincadeira, hein? De modo geral, o jogo de pega-pega, ele consiste em dois tipos de jogadores, né? Aquele grupo, o grupo dos pegadores, não precisa ter um pegador só, pode ter vários. Então, vários tipos de jogos com esse mesmo fundamento. O grupo dos jogadores, dos pegadores e o grupo de quem tem que fugir, de quem tem que evitar ser apanhado. Olha só, uma ilustração do livro holandês, né? Pessoal, um jogo de meninos, de 1860. As variações. Cada variante desse jogo de pega-pega, ele tem uma forma diferente de estabelecer como os outros jogadores vão ser pegos. Em geral, normalmente, no jogo de pega-pega, é para o meio de um toque. Encostou em alguém, está pego. Quem for tocado, automaticamente, na brincadeira básica, no pega-pega mais simples, mais tradicional, ele vai virar o pegador. Dependendo do modo da brincadeira, porque ele pode ir para a prisão, se for um pega-pega estilo polícia ladrão. Polícia ladrão é um tipo de pega-pega, se você for pensar bem, também, né? Então, é isso. Vamos conhecer algumas dessas variações desse jogo de pega-pega aí, que eu dei uma pesquisada e trouxe para vocês, hein? Vocês vão poder conhecer, pesquisar um pouquinho mais, entender essas brincadeiras e, quem sabe, levar na escola ou levar para aquele grupo de primos naquelas férias lá que vocês vão passar no sítio, né, pessoal? Então, vamos conhecer várias formas de brincar de pega-pega. A primeira que eu vou falar é o pega-pega congelante, tá? Apenas um aluno ou um companheiro, um jogador vai ser o pegador, a princípio, né? O objetivo é tentar congelar os outros alunos. Para o aluno congelado ficar livre novamente, os outros participantes, eles podem passar por debaixo das pernas do congelado. Então, essa é uma das formas de pega-pega, umas novas regras criadas. Então, em vez de eu ser pego e daí eu vou ser o pegador, na verdade não, eu vou ser pego, né? E eu vou ficar esperando de pernas afastadas do chão, alguém passar por baixo da minha perna e eu poder voltar para a brincadeira e depois de um certo tempo, daí nós escolhemos outro pegador, tá? O pega-pega por baixo das pernas, que é a mesma variação também, é formado um círculo com todos os alunos e são escolhidos um pegador e um fugitivo, tá? O pegador, ele pega o fugitivo e se ele pegar, ele inverte as ações, tá? O fugitivo, ele também pode passar por baixo das pernas de alguém no ciclo, aí o pegador vira o fugitivo, né? O aluno que passou por baixo das pernas fica sentado no lugar do aluno que agora virou o pegador. Esse daí é o pega-pega corrente. Com certeza a maioria de vocês já jogou esse daí também, tá? Então, ele é estipulado um pegador para começar esse jogo, né? Num campo grande, um pegador só e ele tenta pegar algum outro aluno, tá? Assim que ele pega, eles dão as mãos e aí vai os dois pegadores, os dois de mão juntas, tentando pegar o resto dos alunos. Quanto mais alunos forem pegos, né, pessoal, eles vão formando uma grande corrente e vão atrás de mais alunos até todos serem pegos e todos eles entrarem na roda novamente, tá? Até todos eles entrarem na corrente. Esse pega-pega, pessoal, muito cuidado com acidentes, porque presenciando essa brincadeira, tá? Às vezes um colega solta a mão do outro e aí o que acontece? Quando a corrente se desfaz, você não pode mais, não pode mais pegar o outro jogador, tá? A corrente se desfaz, o jogo para, eles têm que formar a corrente de novo e continuar o jogo, tá? Muito cuidado para, ao correr em grupos, não se tropeçar, um tropeçar no outro e acabar se machucando, tá? E assim, esse pega-pega é muito interessante quando é feito numa quadra fechada, por exemplo, né? Num lugar um pouquinho mais fechado, porque num lugar aberto as pessoas podem correr para qualquer direção e num lugar fechado, quando a corrente fica muito grande, aí fica interessante, porque eles começam a fazer estratégias para cercar os jogadores que estão fugindo, né? Eles normalmente miram alguém e vão atrás para pegar. Um pega-pega sobre a linha, tá? É um tipo de pega-pega em cima das linhas, né? Essas linhas que a gente tem nas quadras esportivas, a linha da quadra de vôlei, a linha central que divide o campo, a quadra de handebol, de futsal, a área do gol, de futsal, então todas essas linhas vocês podem cruzar e fazer só um pega-pega onde você só possa passar por essas linhas também, tá? Então, inicialmente andando rápido, depois os alunos são liberados para correr, após uma orientação do líder, mas vocês nunca vão poder sair fora da linha ou partir de uma linha para outra, tá bom, pessoal? Pode se estipular um pega-pega ajuda também, de repente ter mais jogadores, ter mais pegadores, com certeza dá para fazer umas estratégias aí para o pessoal cercar uns colegas nas linhas também, se tiver a partir de dois pegadores, né? Nunca há três. Formadas duplas, depois é formado um grande círculo com os jogadores, né? Um grande círculo com essas duplas aí. E é escolhido uma dupla e estipulado um pegador e o outro. O outro será o fugitivo, ele vai ter que correr, tá? E essa ação vai invertendo quando um pegador pega um fugitivo, daí o fugitivo vira o pegador, o pegador foge. O fugitivo também pode parar no lado de uma dupla, né? E o jogador que estiver do lado contrário de onde o fugitivo parou, ele vai virar o pegador. E o que era o pegador agora ele foge. Tá bom, pessoal? Já vi outras variações dessa brincadeira também, mas essa é bem interessante, né? Pega, pega, fuge, fuge. É colocado todos os alunos em uma lateral da quadra, estipulado dois pegadores. No sinal dos pegadores pega-pega, os alunos em cima da linha lateral na quadra, eles falam fuge, fuge. E tentam passar para o outro lado sem que os pegadores o toquem. Se o pegador tocar ele, né? Bem, ele vai para o lugar em que foi pego sem tirar os pés do chão, sem mover as pernas, ele fica parado lá. E daí ele ajuda os pegadores a pegar o restante dos alunos na hora que eles forem passar para o lado contrário. E termina, logicamente, quando todos os alunos forem pegos. Pega-pega com rabo. Cada aluno precisa de um colete, né? Colocado ou na cintura, ou um colete normal, né? Ou pode ser, na verdade, eu já vi também essa variação com jornal dobrado, ou o pessoal colocava um barbante, uma cordinha, tá? Cada um coloca um rabinho, né? E o objetivo é tentar roubar os coletes, ou vulgo, os rabinhos, né? Dos outros alunos sem deixar, ao mesmo tempo que eu vou tentar roubar o rabinho do adversário, eu tenho que evitar que eles roubem o meu também, tá? Ele pode ser feito com jornal dobrado ou qualquer outro material, tá bom, pessoal? Quais são os benefícios de você brincar na infância, né? Bem, pessoal, o pega-pega é uma brincadeira divertida. Para as crianças, desde que se começam a andar, a caminhar, o neném já gosta de tentar correr, tentar pegar as coisas, né? Tentar ir atrás do gatinho, atrás do cachorro, tá? Bem, eles trabalham o seu equilíbrio, a coordenação motora e o desenvolvimento da consciência corporal. Então, qualquer corrida que você precise, dessa agilidade de mudar de posição, de virar para um lado, virar para o outro, dar um salto, se esquivar de alguém tentando te agarrar, tudo isso é você desenvolvendo a sua coordenação motora, a sua agilidade e o seu equilíbrio, tá, pessoal? Ele desenvolve também a sua inteligência, né? Porque você começa a pensar em estratégias para fugir, você começa a conhecer os seus jogadores, você começa a conhecer os seus colegas, ó, aquele corre mais rápido, vamos pegar aquele primeiro, vamos pegar aquele depois, né? Então, você também embola estratégias para isso, né? As variadas regras e situações que vão se desenvolvendo na brincadeira, elas desenvolvem a sua memória, a sua inteligência e não só isso, porque brincar faz você ter muitos amigos, tá? Com certeza você sabe disso, né, gente? Olha que interessante no mundo dos videogames, né? O Pac-Man é um dos jogos mais famosos da história, na história dos jogos eletrônicos e ele é um dos primeiros jogos a ficarem populares mundialmente. Ele consiste basicamente em fugir, fugir do fantasminha através desse labirintozinho aí, né? Você precisa pegar todas essas moedinhas aí enquanto os fantasmas vão atrás de você, né? E aí, pessoal, você conhece outros jogos de pega-pega, de outros jogos eletrônicos de fuga? Conta para a gente também. Como atividade para a aula de hoje, bem, vamos lá. Vocês conheciam todas essas variações dessas brincadeiras citadas na aula? Vocês conhecem outras formas de jogar, de brincar de pega-pega? Então, vocês sabiam da importância da brincadeira para o nosso desenvolvimento? Vocês gostavam de brincar? Vocês conseguiam pegar? Vocês eram bons de pega-pega? Responda, gente, essas questões no caderno de atividades e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre pega-pega e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.